A Paz do Senhor a todos! Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em um ano. Hoje, no centésimo, quadragésimo, sétimo dia, estamos iniciando a leitura no livro Segundo de Crônicas. Trago hoje os capítulos 1º a 3 para a leitura. No capítulo 1º, texto principal, Salomão oferece sacrifícios em Gibeão. Continuando, Salomão pede a Deus sabedoria. Encerramos com o subtítulo, as riquezas de Salomão. No capítulo 2, texto principal, Salomão faz aliança com Irão. Encerramos com o subtítulo, os preparativos para edificar o templo. No capítulo 3, texto principal, Salomão edifica o templo. Mais à frente, os dois querubins. Encerramos com o subtítulo, as duas colunas. No livro de João, trago hoje o capítulo 10, os versos 1º a 23. Texto principal, Jesus, o bom pastor. Encerramos com o subtítulo, Nova Dissensão entre os judeus. Amém e graças a Deus. Hoje, 27 de maio, o projeto, a Marca da Promessa, inicia a leitura no livro de Atos, capítulo 11, versos 19 a 26. E a palavra diz, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Referência, livro de Atos, capítulo 11, versos 26. Graças a Deus. Em julho de 1860, a primeira escola de enfermagem foi aberta no hospital St. Thomas, em Londres. Hoje, a escola é parte do King College, onde os alunos de enfermagem são chamados de... Naringeals, a escola, como a própria enfermagem moderna. Foi criada por Florence Naringeal, que revolucionou a enfermagem durante a Guerra da Crimeia. Quando as futuras enfermeiras terminam o seu treinamento, elas fazem o juramento Naringeal, um reflexo do contínuo impacto dela na enfermagem. Muitas pessoas, como essa enfermeira, tiveram um impacto significativo em um novo mundo. Mas ninguém impactou mais do que Jesus. Hoje, o nascimento, morte e ressurreição, vem transformando vidas há mais de dois mil anos. Ao redor do mundo, o nome de Cristo refere-se àqueles que são os seus seguidores, voltando assim aos primeiros tempos da igreja. Barnabé, tendo-o encontrado Saulo, levou-o para Antióquia. E por todo o ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antióquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Atos 11, versos 26 Aqueles que são cristãos, identificam-se com Jesus Cristo, o Salvador. Nós nos identificamos com Ele porque somos transformados por Seu amor e graça. Declaramos ao mundo que Ele fez eterna diferença em nossa vida. E por isso, desejamos que o mesmo aconteça com os outros. E eu encerro a leitura da Bíblia em um ano com o devocional, com a seguinte mensagem. Os seguidores de Cristo, os cristãos, são chamados pelo nome dEle. Amém. E graças a Deus. Amém. 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 Amém.